Na matemática eleitoral, o senador José Maranhão já fez algumas contas, isso desde o ano passado. Nas contas do senador, a operação de dividir foi bem traçada. Ele fez as contas e viu que dividindo os votos da oposição poderia estar em um segundo turno na disputa pelo Palácio da Redenção este ano. Parece que Maranhão esqueceu de fazer as contas da subtração também. É que o PMDB, hoje MDB, perdeu os seus quadros da Câmara Federal e do Senado Federal. O senador Raimundo Lira, que está deixando a legenda, não é o único. O deputado federal veneziano Vital do Rego já entregou a carta de desfiliação. O deputado Hugo Mota deve oficializar nos próximos dias a sua saída do MDB para presidir o PRB aqui na Paraíba. O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior, que nas últimas eleições também foi eleito deputado federal pelo PMDB aqui na Paraíba, se filia ao PSC e até o deputado federal André Amaral, suplente, que assumiu com apenas 6 mil votos o mandato na Câmara Federal, já abandonou o MDB na Paraíba. Parece que agora falta o senador José Maranhão começar a fazer outras contas para consolidar uma candidatura ao governo do Estado. Estas há de multiplicar e há de somar. Resta saber e aguardar, para ver se José Maranhão, assim como é bom leitor, também é bom de matemática. Resta saber e aguardar, para ver se é o primeiro lugar, é bom de matemática.